Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar E é que caminhar em amor Sem contribuição, eu tiver que passar Me proteja, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrante meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, o que você empresta Aos Teus pés em constante oração Guarda meu coração Para nunca pecar Mas meu tá sempre na perdidão Quero, ó Deus, consagrante meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Meu desejo, Senhor, pode sempre viver E sentir a coroa nos céus Seja em ocaso ou paz Quero sempre dizer Meu descanso, o resto, ó Deus Quero, ó Deus, consagrante meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Quero, ó Deus, consagrante meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver A paz do Senhor, queridos irmãos, internautas Estamos com vocês para a transmissão De mais um santo culto Aqui através do nosso canal IPJC Oficial Culto realizado aqui na sede da Igreja Pentecostal De Jesus Cristo E nós estaremos adorando a Deus Juntos nesta noite Ouvindo a sua preciosa palavra E ao término da mensagem Estaremos orando em favor dos nossos Queridos irmãos Sejam muito bem-vindos Prepare o coração E vamos adorar a Deus nesta noite O Senhor é fiel né irmãos A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos Eu estava pensando E pensando bem né irmãos Só a presença de Jesus na nossa vida Se não fosse pela misericórdia do Senhor Hoje nós não estaríamos aqui Mas o Senhor escolheu a mim Escolheu aos pastores Escolheu a cada um de vocês Para estar adorando a Deus aqui neste lugar E eu convido a toda igreja Sentados mesmo 511 do nosso cenário Vamos todos adorar o nome do Senhor Jesus Que é a glória O que o pé adorando a Deus É fatiga O que o pé adorando a Deus Émons O Senhor social Amém. 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 Oh, 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 oh Não me deixe, não me deixe sozinho Nem por um minuto, por favor Não me deixe A minha alma chora, grita embora Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Não me deixe, não me deixe Que eu não possa ultrapassar Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Me acasada com teu banco de ternura Cobre e transporta Com o vento do sol Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Nem por um minuto, por favor Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor A minha alma chora, grita embora, não me deixe, Senhor Palmas que adora o nome do Senhor Jesus Eu já te vi, sei como estás A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá Porque entristeces o teu coração Se a vitória é certa, passe o vento e chuva, mas chega o verão Quanto Abraão tomou no altar eu respondi Quanto Daniel explorou a boa lá cheguei Quanto José, José, Carlos, vou chamar assim Quanto José, João Henrique, encontrei Quanto José, Fábio, encontrei na guerra Quanto Mato que eu põe o milhão que eu defendi Quanto José, João Henrique, encontrei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Sarabassurimi Calabaia Ô Espírito Santo De Deus Fala conosco Nesta noite Fala conosco Meu Deus Em nome de Jesus Podem assentar meus amados Irmãos Um dos fatores Que as vezes Atrapalham muito Atrapalha muito o Deus operar em nossa vida é a falta de justamente atenção no culto, às vezes a atenção do corpo está aí sentado no banco, sentado na cadeira, em paz, mas o problema é justamente a mente conectada, Deus ele fala conosco através do entendimento, Romanos capítulo 12, 2, fala desse assunto, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto do raciocínio, que é o culto da razão, que é o culto do entendimento, você precisa ficar aqui de corpo, de alma e de espírito. Conectado com Deus, quem quer que Deus fale no seu entendimento? Quem já esteve no culto e o pregador está pregando de forma limitada, como é peculiar do homem, com a sua limitação, entregando apenas a porção que Deus lhe revelou, mas tem alguém aí sentado, esse que está sentado está conectado, não está aqui para buscar qualquer outra coisa, a não ser o pleno conhecimento, o entendimento da palavra. E quando ele começa a pregar, quem está sentado aí, recebe também o mesmo espírito que está sobre o pregador, e ele recebe a mensagem com amplitude, a mensagem é reproduzida de forma ampla, no coração de quem está ouvindo, quem está entendendo, amém? Que o Espírito de Deus possa reproduzir esta palavra, com poder, com graça, com profundeza, sem nenhuma limitação ao teu coração. Você não pode se restringir a receber a pregação, apenas o que sai da boca do pregador, mas o Espírito Santo ele é poderoso, para falar mais, para revelar mais, para esclarecer mais, para envolver mais, para encher mais, e se você abrir o coração nessa noite, a glória de Deus desce neste lugar, e a presença de Jesus, aleluia, ela já é real aqui entre nós. Quem pode sentir isso? Que a presença de Jesus é real. Amados, lá no nordeste do Brasil, norte de Minas, terra do pastor Fidelis, é uma região que chove pouco, né pastor Fidelis? Chove pouco. Eu vi um testemunho, uma feita, que um moço na região do nordeste do Brasil, com muita dificuldade de chuva, foi tirar água para fazer o café, e quando puxou o balde, saiu só argila, saiu lama, e ele tinha os filhinhos, né, os filhinhos crescendo, indo para a igreja com o pai, e o pai vai dizer assim, filhos, vocês crerem que se o pai orar, chuva vai descer aqui no nordeste? Vocês crerem que se o pai orar, vai descer chuva nesse lugar? Pai, nós cremos. Aí ele vai dizer, então vai lá, não tem mais água, pega lá a chaleira, coloca debaixo da biqueira da casa, porque vai chover. O filhinho pegou a chaleira, foi levando para colocar debaixo da bica, sabe que essas regiões do nordeste do Brasil, é, coloca uma calha, né, não é de zinco não, é de casca de árvore mesmo, coloca a calha na biqueira, para canalizar a água e aproveitar a água da chuva, ele falou, vamos colocar lá, a chaleira lá de baixo, porque o pai vai orar, e vai descer uma chuva aqui essa noite. O filho olhou assim, não tinha uma nuvem no céu, mas o pai já tinha pregado, primeiro, segundo reis, três, que para cavar cova, que se cavar cova, lá naqueles três reis, eles, eu havia profetizado, que se cavasse cova, não ia ter trovão, não ia ter relâmpago, não ia ter barulho de chuva, mas as covas iam estar cheias. Eu creio nesse Deus que vai encher esse lugar. Eu creio nesse Deus que vai encher a sua vida. O filho foi lá e colocou a chaleira debaixo da biqueira, e o pai dobrou o joelho e orou. Deitaram para dormir, dorme cedo, quando foi por volta de meia-noite, a chuva desceu. Quem já ouviu o barulhinho da chuva na telha? Quem já ouviu? Não é gostoso ou não é? O barulhinho dos primeiros pingos de chuva descendo. Não é gostoso, não é? E a chuva descendo, e o filho falou, pai, tem fé mesmo, hein? O pai falou aí, a chuva desceu, chuva desceu, e a chuva desceu a noite inteira. De manhã cedo, o pai falou, filho, estou de feliz da vida, vai lá buscar a chaleira para nós, vamos fazer um café forte, vamos fazer um café para nós tomarmos um café gostoso. Quando foi buscar a chaleira, o menino voltou sem graça, triste, abatido. O que foi, filho? Falou, pai, eu fui buscar a chaleira, coloquei como o senhor mandou, mas eu esqueci de tirar a tampa da chaleira, pai. Choveu a noite inteira, e não caiu uma gota dentro da chaleira. Como é que você está aqui hoje? Você veio para o congresso com guarda-chuva? Você veio para o congresso? Ó, alguém está sentindo a presença de Deus já aí? E você não sente nada? Você não consegue abrir o teu coração? Você está pensando nas provas da faculdade? Você está pensando no resultado do Enem? Você está pensando no casamento? Você está pensando no noivado? Você está pensando na fatura do cartão de crédito? Você veio aqui para buscar a presença? Você veio aqui para ser cheio? Você veio aqui para buscar a presença de Deus nessa noite? Então come. Come a palavra que Deus tem para você aqui hoje. Amados, quando Israel sai da região do Egito, destino a terra prometida, uma mistura de gente. Que mistura de gente é esta, pastor Jefferson? Que mistura de gente é esta? Tem alguém nos observando, sabia disso? Tem alguém nos olhando. Este povo era um povo de outras nacionalidades que também viviam no Egito. E esse povo vivendo no Egito, vendo Deus sacudir o Egito, Deus balançar o Egito. O Egito sendo sacudido, balançado. E esse povo olhando, essa mistura de gente, observando a nação hebraica. Eles diziam, peraí, cai fogo no pasto dos egípcios, mata tudo. Mas na terra de Gózim, não tem problema. O Deus desse povo é um Deus grande. Terrível, não é não? Porque eles também eram pastores. Lembra que o povo de Israel eram pastores? Foram habitar na terra de Gózim, o melhor do Egito. Esses homens também tinham vacas, gados. E eles começaram a observar que as catástrofes que aconteciam no Egito, tinha um Deus deste povo, que este Deus deste povo, protegia este povo, aonde este povo andava. Irmãos, quem tem sentido, mesmo vivendo no Egito, no mundo espiritual, quem tem sentido a mão de Deus? protegendo a sua vida, protegendo a sua casa. Você está no Egito, está caindo lá, está morrendo. Mordandade, o rio torna em sangue, é notícias todo dia nos jornais. Mas o povo, tem hora que eu fico olhando assim, eu leio os jornais, leio as notícias, mas eu disse, será que eu estou vivendo em São Paulo mesmo? Será que eu moro no mesmo país? Será que eu moro em... Você já nunca pensou isso, não? Você pega as suas notícias, às vezes tragédias no seu bairro, tragédias na sua região, mas você vê aonde você passa, a mão de Deus. A mão de Deus te protegendo. A mão de Deus te guiando. É porque nós, de fato, vamos na contramão do mundo. Andar na contramão, os irmãos pregaram aqui, eu entendo, é difícil mesmo. Tudo bem. Só que tem uma coisa, quem vai na contramão, ele não é surpreendido. Porque ele está vendo quem vem de frente, ele está desviando de quem vem. Ele desvia daquilo que vem. Agora, quem vai andando no fluxo, ele é atingido pelas costas. Ele não vê nem o que atingiu. Ele não sabe nem o que matou, o que pegou ele. Mas quem anda na contramão, ele anda tendo visão. Ele vai enxergando tudo na sua frente. Ele tem uma visão distinta. Mas voltando para o nosso raciocínio, esse povo agora diz assim, peraí, morreram os primogênitos do Egito. Morreu até o primogênito de Faraó, dentro do palácio. Esse povo não morreu aqui. Ninguém da família desse povo. Nós vamos também acompanhar este povo. E eles começam a acompanhar este povo. E começam a seguir a sua viagem juntos. É. Por quê? E começam a gozar das bênçãos, irmão. Tem gente que ele é terrível. Ele não faz parte do nosso meio. Ele não congrega. Não se adequa, não se adapta aos nossos parâmetros, aos nossos dogmas, aos nossos ensinamentos que são bíblicos. Mas ele está no meio. Quando o mar abre, a mistura de gente ainda dentro do mar. Passa também. Os egípcios morrem. Quando entram no mar vermelho. Os egípcios morrem. Mas a mistura de gente atravessam o mar vermelho. A mistura de gente Na, claro. Claro. Eles vão aí. A mistura de gente vai sendo levado, meus amados irmãos. Ó. Eles não são bobos. Essa mistura de gente, eles não são bobos. São pessoas inteligentes. Eles, está vendo? O sol está rachando. O sol está brilhando. E eles estão debaixo da nuvem também. Eles passam dentro do mar vermelho. O mar vermelho se abre. Eles passam dentro. Quem vê assim, é tudo hebreu. Está todo mundo indo para a nova terra. Para a terra que manda leite e mel. E está tudo tranquilo para esse povo. Tudo em paz. Passa. Eu não tenho dúvida. Quando o Miriam passou do outro lado do mar vermelho, que pegou o tamborim, sei lá, e cantou e dançaram e pularam. Eu acho que essa mistura também, deu até uns pulos no meio também. Você acredita nisso? Essa mistura, meu irmão, levanta a mão. Essa mistura, às vezes fala até língua estranha. É. Essa mistura está no meio aí. Mas Deus sabe quem são os seus. O Senhor conhece quem são os seus. E nós vamos descobrir aqui, é nessa noite. Nós vamos descobrir nesta noite também, quem são os de Deus, e quem é a mistura, que vai no meio. Nós vamos descobrir. Eles vão caminhando, e a mistura vai gozando de tudo. Vai vendo as águas de Mara se tornarem águas doces, água que era amargua, ficando doce. E eles vão andando no meio, e está tudo em paz. De repente, vamos para Números, para vocês verem o que acontece. Lá em Números é muito interessante. Eles vão caminhando, irmãos, vão vendo o milagre. De repente, faltou comida. O povo de Israel, no capítulo de Número 12, 38 de Êxodo, vão clamar porque não tinha comida. Aí o Senhor vai dizer, não, eu vou mandar um certo pão para vocês. E vocês vão comer um certo pão. Esse pão vai matar a fome de vocês. Aí o povo de Israel calou a boca. E a mistura vai no meio, seguindo viagem. Mistura recebe bênção, né irmão? Vamos lá. Capítulo de Número 11, de Números. A Bíblia NVI, a minha Bíblia, no capítulo 11, verso 4, a NVI, ou outras traduções, vai dizer um bando de estrangeiros, que é a mistura de gente. Números 11, verso 4. A minha Bíblia vai dizer vulgo, que trata-se da mesma coisa. Números 11, verso 4. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, porque os filhos de Israel, ó, vamos voltar. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel, agora vão tornar a chorar. tornaram a chorar. Porque já tinham chorado a primeira vez, em Êxodo 12, 38. Porque não tinham o que comer. E disseram, quem nos dará carne a comer? Ao verso 5. Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos porros, que é o alho poró. Das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná, diante dos nossos olhos. Ó o sete, ó o sete. E era o maná, como semente de coentro, e a sua cor, como a cor de bidélio. Escute bem. Eles estão no meio, tudo bem, enquanto tem coluna de nuvem, ó, mistura de jeito, vai no meio, tranquilo. Estão vendo a coluna de nuvem, estão vendo a coluna de fogo, está gostoso, estão vendo milagres acontecer, está gostoso, mas quando o negócio é o pão de Deus, começa o problema. Quando o negócio é o pão de Deus, eles começam a dizer, esse pão, não dá pra nós. Esse pão, não dá pra nós. O hino que as irmãs, eu estava aqui em cima, o que eu vou ler hoje? Estava aqui em cima, de repente os jovens cantaram assim, ó, eu quero morar, aonde a minha palavra, seja, alimento. esse pão aqui, é figura do nosso Jesus. O vulgo está no nosso meio, comendo, querendo comer carne, querendo trazer inovações, o vulgo está no nosso meio, querendo provar coisas novas, mas a palavra de Deus, não muda, é maná, é maná. O vulgo está querendo coisa diferente, o vulgo quer corredor de fogo, o vulgo quer lenço ungido, o vulgo quer toalha ungida, mas quem é de Deus, quer pão, quem é de Deus, quer comida, quem é de Deus, não abre mão da comida. O vulgo, meus amados irmãos, vai mostrar quem ele é, quando a, justamente, quando é servida a comida. O vulgo gosta de culto de revelação, o vulgo gosta de culto de profecia, o vulgo gosta de culto de canela de fogo, mas o vulgo corre quando tem palavra, o vulgo não gosta, quando a mensagem da palavra, é pregada aos nossos corações. O vulgo tem problema com palavra, o vulgo tem problema com pão, claro, claro, está fora, nós já vamos, seguindo aqui com o raciocínio, para o livro de, de Isaías, eu gosto muito do livro de Isaías, eu vou passar para o João também, pode ficar em paz, glória a Deus, profeta Isaías, você já sabe até o capítulo, não sabe meus amados? Olha para você, só para refrescar a memória, capítulo 4 de Isaías, olha o vulgo aí, olha o vulgo aí, claro, que isso aqui está dentro de um contexto histórico, que eu não vou ficar aqui, trazendo para vocês, pautando aqui, teologicamente, o assunto, dessas mulheres, que estavam, sem os maridos, que morreram na guerra, mas dentro da visão espiritual, e do raciocínio, que nós estamos pregando, diz assim, o verso 4, e sete mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos, do nosso pão, nós vestiremos, com nossas, próprias, vestes, ó, tão somente, que, tão somente, queremos, ser chamadas, pelo teu nome, tira, a nossa, vergonha, nós só queremos, o poder, do teu nome, elas não são bobas, né, são a mesma visão, do vulgo, nós queremos, o poder do seu nome, porque no poder do seu nome, diabo sai, no poder do seu nome, o câncer, vai embora, no poder do teu nome, a macumbaria, vai embora, no poder do teu nome, eu sinto paz, na minha casa, quem sabe, que esse nome é poderoso, esse texto, está falando de Jesus, vai dizer, no versículo 2, naquele dia, o renovo do Senhor, será cheio de beleza, e de glória, e o fruto da terra, excelente, e formoso, para os que escaparem, de Israel, essas mulheres, estão dizendo, Senhor, Senhor, ó, o teu pão, nós não queremos não, Senhor, o teu pão, para nós, não dá não, Senhor, não, nós queremos ser, como as demais mulheres do mundo, nós queremos ser, deixa eu traduzir isso logo, nós queremos ser, como as demais, igrejas mundanas, e terríveis, nós não queremos, ter diferença, do mundo, nós queremos, só para reunir aqui, para gozar o poder, do seu nome, sabia disso, e tem, irmão, e tem uma leva, e tem uma leva de gente, irmão, que está nos nossos cultos, que frequentam nossos cultos, eles ficam aqui, esperando, e sequinho, esperando o momento da revelação, fustigado, pela palavra, desprezando, o maná, a palavra está sendo pregada, e o miserável está, eu só estou aqui, porque eu sei que depois que ele pregar, ele vai orar por mim, e eu vou ser curado, eu não aguento, essa palavra, e o pastor pregando, em cima do altar, e ele está assim, não quero esse pão, essa palavra eu não quero, o miserável abre a boca, o miserável vai no banheiro, ele levanta, ele abaixa a cabeça, ele questiona, mas quando chega a hora de comer, de comer o maná, de comer as bênçãos, aí ele levanta a cabeça, eu estou aqui, no meio de vocês, somente pela sombra, que está aí, somente atrás da água, que jorra da rocha, para matar a minha sede, mas Canaã, eu não interesso, terra prometida, eu não interesso, mas tem uma igreja, aqui nesse lugar, que interessa, pela nova terra, que quer comer a palavra, quem quer comer essa palavra, como essa palavra é, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que confronta, o problema do homem, é mudança irmão, aí os pregadores, com medo de perder, a grande multidão, ele agora vai, vai servir carne para esse povo, vocês querem carne? e eu vou dizer irmão, vou dizer mais, vou dizer mais, vou dizer mais, até o próprio Deus, se você vem buscar carne aqui, leva carne, tem gente que está na igreja, para buscar carne, para buscar carro, para buscar casa, Deus te dá, Deus te dá, dá ou não dá? quem já recebeu casa aqui? carro? chega gente lá na igreja direto, imagina aqui, com a chave do apartamento, Deus me deu, aí você olha assim, você mudou de vida? não, é pastor, Deus me curou pastor, é, que bom não é? te curou, sororou, sororou, Deus me curou, e você mudou de vida? não, não pastor, o pão eu não quero, não pastor, eu só quero a sombra, que vai com vocês, eu só quero a coluna de fogo, que vai com vocês, eu só quero o anjo, que vai com vocês, você quer carne? então toma carne, abre a Bíblia comigo em Salmos, Salmos, esse Salmo aqui, é terrível, quem vem buscar carne aqui, fica tranquilo, você quer coração novo, é cura de coração, meu Deus, Ele faz isso, te dá coração novo, te dá rins novos, te dá fígado novo, você quer isso? agora com o coração novo, o rim novo, você vai morrer, Salmos 106, você pode ressuscitar, como o Lazo ressuscitou, depois você morre de novo, mas eu vim trazer para você, hoje aqui foi outra comida, eu vim trazer aqui, hoje foi outra comida, Glória a Deus, Glória a Deus, quem encontrou Salmos 106, diz amém, aqui em Curitiba, os irmãos gostam de Bíblia, e gostam de acompanhar a leitura, não é isso? 106, versículo 14, mas deixaram-se levar, a cobiça no deserto, deixaram-se levar, pelos conselhos, da mistura de gente, deixaram-se levar, pela cobiça, a mistura de gente, está do outro lado, dizendo assim, come carne, nós queremos carne, aí o povo de Deus, começa a dizer também, nós queremos carne, enquanto só a mistura de gente, pede carne, a gente vai tolerando, porque eles são leigos, eles não tem a revelação da palavra, o duro é quando os cristãos, começam a fazer couro, com uma mistura de gente, dizendo, nós queremos carne também, meu Deus, olha aí, vamos lá, tentaram a Deus na solidão, Bate Beto, Salmo 106, 14, e ele, lhes cumpriu, o desejo, vocês querem carne? Vou dar, vocês estão achando que casa, satisfaz vocês? Vale a pena jejumar por casa? Jejuma, vale a pena jejumar, por mansão? Jejuma, vale a pena fazer campanha, no boqueirão, só por uma cura? Faça que eu dou, mas tem uma coisa, mas eu vou enviar magreza, as suas almas, outra versão vai dizer, mas a sua alma, eu vou definhar, o que tem de empresário, com a alma definhando, o que tem de jovem, bonito, corpinho esbelto, assim ó, a menina, você olha para ela, parece uma modelo, né? Parece uma modelo, mas quando você vai ver, depressiva, revoltada com o pai, revoltada com mãe, você olha para o jovem, o rapaz mais bonito, você vai ver, tomando remédio, para depressão, tomando remédio, para dormir, porque tem insônia, ele tem carro, tem casa, tem roupa nova, para vestir, mas ele está com a alma magra, ele está com a alma faminta, Deus vai trazer comida, para matar a fome, da alma dessa igreja, quem quer uma comida para encher a tua alma, quem quer alegria na tua alma, a única comida que mata a tua fome, é esta palavra, recebe o poder dessa palavra na tua vida, recebe esse pão vivo na tua vida, o maná foge com muita gente, o manázinho todo dia foge de muita gente, pastor Demar ainda prega assim, vocês ainda pregam essa mensagem, vocês ainda pregam isso? O maná não mudou aqui ainda não irmão, só para o maná aqui, quando pisar na terra prometida, enquanto nós estivermos aqui, tem que ter maná vindo do céu, eles não gostam do maná, porque o maná não tem sabor de carne, o maná não tem aparência de carne, é sabor de azeite, só quem gosta de azeite, gosta do maná, o maná tem gosto de azeite puro, de azeite extra virgem, é o Espírito de Deus, o céu é o tempero da palavra, quem gosta de ouvir a palavra, quem gosta de animar-se para ouvir a palavra, pois é, João 6, eu gosto de dar uma passadinha para o João 6, eu gosto desse texto de João 6 aqui, porque são palavras que o próprio Senhor falou, evangelhos de João, daqui a pouquinho nós vamos orar por algumas pessoas, e já voltaremos ao pastor, João capítulo 6, Jesus cansou de pregar irmão, Jesus foi cansando, Jesus ia pregando e as multidões atrás, aí Jesus não é bobo, falou assim, peraí, essa mistura de gente, vem aqui no meio do culto, só mesmo para estar da benção, o pastor que prega hoje, olha por revelação, o pastor que veio aí, que veio pregar hoje, ele tem o dom, é assim não é, o pastor que prega hoje, ele vai dar o lencinho, o senhor vai me dar o vitrinho de azeite, me dá um pouquinho de azeite, para me levar pastor, leva hoje, leva o teor dessa palavra, leva a essência dessa palavra, capítulo 6 de João, verso 27, Jesus vai dizer assim, verso 26, é mais para nós, Jesus respondendo lhe diz, na verdade, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão, e vos saciastes, trabalhai não pela comida, que perece, mas pela comida, que permanece, ah meu Deus do céu, ele está dizendo assim, eu quero a multidão na igreja, eu quero vocês aqui, eu quero vocês nos meus pés, ouvindo a palavra, mas eu não quero a senhora aqui, somente para buscar uma benção, para o seu filho, eu quero te abraçar, eu quero morar na sua casa, eu não quero você aqui, atrás apenas de uma revelação, de uma cura do coração, de uma cura do fígado, dos rins, eu quero ser, eu quero ser, aleluia, eu quero ser o seu mestre, eu quero ser o seu senhor, eu quero estar em contato contigo, não me busca apenas pela comida, que perece, mas me buscai pela comida, que permanece, a comida que permanece, para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque a este o pai, Deus o selou, aí ele vai dizer assim, ó, aí ele vai dizer assim, no 48 ele vai dizer assim, eu, sou, o pão da vida, aleluia, ele vai dizer assim, aquela comida que vocês, que seus pais comeram no deserto, era uma sombra, do que seria eu, eu seria o alimento da igreja, era apenas um exemplo, uma sombra, ele vai dizer, a verdade, seus pais comem maná e morrem, mas quem come a minha carne, permanece, para sempre, um crente, que gosta de viver a palavra, ele não vai morrer, no meio da confusão, religiosa, implantada hoje, um jovem, uma moça, um rapaz, que gosta da palavra, ele não vai morrer na universidade, porque tem um negócio agora, porque, tem alguns que dizem assim, eu tenho que ir para a floresta, tenho que ir para o mato, na contramão do mundo, não conformeis com esse mundo, eu vou para a floresta, aí Jesus vai dizer em João 17, pai, eu peço que não tire do mundo, porque senão eles não podiam viver, eu só peço que o senhor guarde eles no mundo, senhor, ó pai, lá no mundo onde eles vão viver, vai ter internet, vai ter zap zap, vai ter facebook, vai ter instagram, vai ter tudo lá, mas eu peço que o senhor guarde os meus, que os meus venham ser guardados, pelo poder da sua palavra, ó pai, eles estão no mundo, Jesus dizendo, mas eles não são do mundo não, pai, eles pertencem a uma outra nação, eles pertencem a uma outra terra, a uma outra dimensão, eu posso falar para vocês uma verdade? posso? Sabe por que que muitos pregadores deixaram de servir pão para servir carne? E deixaram de orar a Deus e fizeram como Moisés, vai a Deus senhor, o povo quer carne, amém, então vou mandar codornizos para eles, quando a carne está entrando eu estou matando, gente morrendo, atolado dos problemas, sabe por que? Quando você começa a pregar a palavra, ela é muito dura, a palavra, ela exige muito, de do homem, ela exige, aí, quando Jesus começa a dizer que ele era o pão, da vida, a partir desse momento, muitos dos seguidores, deixaram de seguir, quer ver? 66, do capítulo 6, desde então, muitos dos seus discípulos, tornaram para trás, e já não andavam com ele, quando ele falou assim, eu sou pão, para ficar comigo, tem que gostar do mesmo da minha comida, para ficar comigo, tem que gostar da minha palavra, é um cara de pau, não é? Vim buscar a bênção de Jesus, e não gostar da palavra de Jesus, vir na casa de Jesus dizer assim, eu quero só a tua bênção, mas a tua palavra, eu não quero, aí fica aquele bando de pregador, servindo carne em cima do altar, mas que nesse lugar, nesse altar, Deus coloque homens, com o temor de Deus, com o selo da palavra, para pregar a mensagem de Deus, como ela é, mesmo que aparentemente, nós tenhamos algumas, visivelmente, algumas percas, sabiam disso? É impossível, você pregar essa palavra, e a multidão continuar ouvindo, elas vão, chega um momento, que eles vão enfadar, você já viu como é que é? Você trabalha com os cultos, as campanhas de quarta, sexta, aí, pega filho num grupo, você fala assim, agora vai, a igreja enche na quarta-feira, à tarde, você diz assim, agora vai, Deus vai salvar, uma leva de almas, eles vão se render ao Senhor, você começa a fazer a campanha, de repente, eles vão se definhando, eles vão recebendo a benção, e vão fugindo, eles vão ouvindo a palavra, e vão fugindo, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar pregando essa palavra, vamos continuar levando, essa mensagem, da salvação, Amém? Amém? E vocês continuem, meus jovens, eu estava lendo ontem, e preguei ontem à tarde, naquele texto, de Êxodo 21, estou terminando aqui, só para refrescar a memória de vocês, aquele servo hebreu, que tinha que ficar seis anos, na casa do seu Senhor, seis anos, porque o hebreu, no sétimo ano, devia sair livre, ele ficava seis anos, e aí, tinha uma escolha, se ele dissesse assim, ó, fiquei seis anos, eu vou sair, o Senhor vai dizer assim, ó, eu te dei mulher, eu te dei filhos, você teve tudo comigo, se você sair, você vai sair, sem nada, porque tudo, era daquele Senhor, assim são vocês, quando larga a presença de Deus, sai vazio, quando o servo, não quer mais ficar aqui, ele não leva nada, quem sabia disso? A alegria da salvação, fica para trás, o prazer da palavra, fica para trás, os dons de Deus, ficam para trás, então vocês, perseveram, comendo esta palavra, amém meus amados? E vocês, quando for confrontado, numa universidade, não vinha dizer, eu ando assim, porque o pastor, da minha igreja, diz que eu tenho que andar assim, que a tua fé, seja pautada, pela razão, aleluia, a gente tem tanto assunto, para falar sobre essa razão, que os irmãos Pedro, vai falar sobre isso, se alguém perguntar, qual é a razão da vossa fé, Paulo, lá em Atenas, falando sobre a razão, da fé, para os filósofos, ele vai explicar, para aqueles homens de Atenas, porque é, que ele cria no Senhor, seu Deus, quando a sua fé, for questionada, você vai dizer, eu creio nessa comida, eu tenho sido alimentado, por essa comida, não se deixe ser influenciado, por alguém que está do teu lado, um vulgo, uma mistura de gente, porque a mistura de gente, gosta de aproveitar, viu, gosta de aproveitar congresso, quem sabia disso, o jovem está lá no seu campo, dando trabalho para o dirigente, não está nem em comunhão, não quer nem saber da igreja, mas quando chega a época de congresso, o jovem, o moleque velho, põe um terno, e chega aqui, a raposona, com cara de ovelha, fica esperta meninas, fica esperta, e o pior, que não é só menina, não, tem menina também, as menininhas, que estão lá desfiadas, na escola, dando mal testemunho, andando, parecendo fia de Jezabel, parecendo mundana, e quando chega a congresso, ela põe a carinha de santa, solta o cabelinho, põe um vestidinho de crente, e vem para cá pescar os irmãozinhos, fica esperto, viu meu irmão, fica esperto, isso é mistura de gente, isso é vulgo, que está no nosso meio, nós não temos compromisso com vulgo aqui não, aqui parece que está todo mundo igual, todo mundo bonitinho, palitozinho, gravatinha, mas, fica de olho nele, para você ver, que ele vai dar mal testemunho aí fora, porque num culto desse aqui, vou falar isso aqui, num culto como este aqui, é possível, uma moça conhecer um rapaz, que bonito seria, antes de ir embora do congresso, chegar aqui, pastor Ademar, eu conheci a jovem lá da cidade tal, eu vou casar com essa moça, eu já tenho meu serviço, a minha casa, vou casar com ela, pastor vai ficar alegre, vai dar um abraço em vocês, vai dar um beijo, e vai orar para vocês casarem mesmo, amém, mas fica de olho viu, porque os que são vulgo, vão mostrar que é vulgo aí no pátio da igreja, vão mostrar que é vulgo no zap zap, vão mostrar que é vulgo aí fora, amém, fica de olho, para você descobrir quem é a mistura de gente, que está no nosso meio, se não falar a nossa língua, se não falar, se não tiver o nosso sotaque, pode cascar fora, porque não faz parte, desse grupo, não faz parte, desta reunião, amém, Deus abençoe vocês, amados, fiquem em pé, em nome de Jesus, Música, Música, Amém. 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 Onde está a igreja que foi resgatada, que foi perdoada do rastro atroz? A vela que veio, não deixe a cair, receita sua mão e perdoa seu erro. Igreja desverda, chegou o momento da tua invenção. Eu quero uma igreja que saia o ferido, que rouba as cadeias e perda o gatilho. A velha a mente está confundido, que dói a verdade. Eu quero uma igreja que põe os seus olhos, com sua esperança, a alma do chapa. Eu quero uma igreja que saia o ferido da humanidade. Eu quero um banho, onde vem a domina? É que não segura, cheia de paz Onde me as palavras, desde o marimão E eu quero um banho Eu quero um banho, domina É que não segura, cheia de paz Onde me as palavras, desde o marimão E eu quero um banho E eu quero um banho 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 Está aí, queridos, mais um maravilhoso culto, momento de adoração, de louvor, Aqui através do nosso canal IPJC oficial. Agora para encerrarmos esta transmissão Nós queremos orar com você, você que enviou os seus pedidos Nós vamos agora buscar a presença do Senhor Crendo que Ele tem vitória para a sua vida Altíssimo Deus, nós agradecemos Pai por mais uma transmissão Este maravilhoso culto Onde Senhor meu Deus a Tua palavra foi pregada O Teu povo Te adorando E eu sei que muitas pessoas em casa nos acompanharam com o coração profundamente quebrantado Alguém que tomou uma decisão contigo nesta noite Que deseja se entregar a Ti ou reconciliar Nós pedimos que o Senhor venha perdoar os pecados O Senhor venha transformar este coração E dar, amado Deus, certeza de vida eterna Cura os enfermos, liberta os oprimidos do diabo Põe em liberdade os cativos, ó Pai Concede uma noite de paz, de sono reparador Senhor, para todos que nos assistem neste momento Pedimos em nome de Jesus Para a Tua glória, certos da Tua resposta Amém, Senhor Amém, Senhor Obrigado, queridos irmãos Voltaremos, se Deus quiser Na próxima oportunidade Fiquem com Deus E não se esqueçam IPJC Oficial Sempre com uma mensagem de Deus Para o seu coração Ore por nós Divulgue E sempre participe Até lá Na doce paz do Senhor Jesus Amém